Eu acho legal que a Andresa esteja pontuando sempre que a gente precisa falar sobre quadrinhos, mas eu gosto quando o Caê pontua que a gente precisa falar sobre a militância LGBTQ. E eu queria dizer que eu sinto que você, embora não tenha aspirações políticas, também agiu politicamente conosco, jornalistas. Olhando o Roda de 11 anos atrás, havia perguntas que a gente jamais faria hoje em dia. A gente foi aprendendo também com você a perguntar o que podia ser perguntado e que era invasivo demais. Então, te perguntavam se você fazia xixi em pé ou sentado. Tinha uma psicanalista, uma psicóloga na plateia, que dizia que você se vestiu como uma tia velha. São coisas que, assim, eu estou reproduzindo aqui, mas que hoje a gente não imaginaria. E acho que o Roda é genial porque ele vai evoluindo com a gente. Acho que você foi fundamental também para nos ensinar muito sobre o que se pode e o que não se pode falar. A minha pergunta é, para você, gerava incômodo tudo isso que era perguntado? Como gera para a gente hoje, João? A Linniker, quando esteve aqui, classificou esse tipo de pergunta como um certo fetiche. Para você soa assim também, complementando? É, tinha isso, sim. Eu acho que tinha esse caráter, assim, de cavocar, né? Eu não sei porque eu também estava... Quer dizer, eu não sei. Eu sei. Naquela época, eu também estava num outro patamar. Eu também estava me descobrindo e me explorando. Então, as perguntas, algumas delas me soavam, assim, meio abelhudas. Sabe, você faz xixi sentada ou de pé, por exemplo. Mas fazia sentido naquela época também. Não sei. Eu acho que melhoramos. De um modo geral, melhoramos todas e todos e todos.